Um reencontro emocionado com a família. Depois de 24 horas desaparecido, o motorista de aplicativo Anderson Cavalcante, de 28 anos, chegou na delegacia em Goiânia ainda muito abalado com o sequestro. Com vocês eu estou bem. Durante uma viagem particular de Goiânia a Anápolis, o Anderson disse que foi rendido pelos passageiros e obrigado a fazer saques em agências bancárias. Depois disso, os homens deixaram o motorista em uma estrada de terra em Anápolis. Ele andou por vários quilômetros até encontrar um telefone e conseguir ligar para a família. Quando foi umas três e pouco da tarde, mais ou menos, eu estava lá reunido com a família, daquela coisa, e aí um telefone fixo me ligou, cobrar. Aí eu fui, esperei e tal, atendi, aí ele falou, nervoso, ele, Adriana, onde você está, Adriana? Eu, aquela coisa, conversando com ele, falei, onde você está? Aí ele, Adriana, me roubaram, Adriana e tal, levaram o carro, falei, olha, não quero saber do carro, quero saber onde você está. Aí ele falou para mim onde estava, que estava em Anápolis e tal, perto de uma distribuição farmacêutica lá, perto de um posto. E nessa ligação você percebeu que ele estava bem nervoso, estava abalado? Estava, estava, ele chorou comigo, eu chorei, ainda bem, graças a Deus dele estar vivo. Ele estar vivo, estava ótimo, está ótimo, não é brincadeira não. Qual foi aquela sua sensação quando você ouviu a voz dele? Deu um alívio, agradeci demais a Deus, agradeci demais a Deus dele estar vivo. O pai de Anderson também foi até Anápolis e ficou muito emocionado ao encontrar o filho. Tem coisa maravilhosa, eu e o esposo, dejeito para todo pai que acontecesse, que não queira que aconteça com nenhum pai, com nenhuma mãe, mas se acontecer que muita gente ajude como vocês ajudaram. O carro do motorista foi encontrado no meio do mato em Gameleira de Goiás. A principal linha de investigação da Polícia Civil é roubo mediante sequestro. O Anderson vai prestar depoimento nesta quarta-feira. Nós temos essas informações ainda, mas tem muita coisa que só com a oitiva real da vítima, com detalhes, que a gente vai poder identificar como foi a dinâmica, o SACS, em que região, se foi Goiânia, se foi Anápolis, como que isso realmente aconteceu. Obrigado. Obrigado.